Digo, a gente continua falando porque todos os dias a gente tem falado de acidentes de trânsito aqui no RCN Notícias e hoje, infelizmente, não será diferente. Alfredo Neto, mais de um acidente de trânsito, o jovem dos 22 anos ficou ferido após ter a frente fechada por um ciclista e será começado o seu mundo acidente. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, mais um pra conta. Bom dia, ontem, por volta de 19 horas, o SAMU foi chamado para comparecer com duas viaturas para socorrer duas vítimas de um acidente de trânsito na rua Rio Paraná, no residencial Orestinho, ali entre o Novo Oeste e o conjunto habitacional Orestes-Prata-Tiberi. Por lá, duas vítimas desse acidente, um motociclista de 22 anos, como você bem frisou, e também um ciclista de 42 anos. No local, o ciclista que estava com a luxação no ombro esquerdo relatou que fazia o sentido residencial Orestinho para o Novo Oeste, quando tentou fazer ali uma conversão, sair da direita e ir para a esquerda, atravessar a pista e seguir na contramão. Nesse momento, ele não se atentou que atrás vinha uma motocicleta conduzida pelo rapaz de 22 anos. O rapaz disse que não conseguiu frear a tempo, acabou albarroando com essa bicicleta batendo lateralmente, perdeu o controle, trombou na sarjeta e foi arremessado contra um poste. Esse motociclista de 22 anos ficou por alguns minutos desacordado até que a unidade de suporte avançada do SAMU fizesse os primeiros atendimentos que o mesmo conseguisse recuperar a consciência e dentro da viatura conversar com os socorristas e responder ali aos estímulos feitos para poder ver quais seriam as lesões. Aparentemente, não tinha lesão de fraturas para esse motociclista que foi levado para o hospital auxiliadora consciente e orientado para passar por exames devido ter perdido a consciência durante essa colisão com o poste depois de bater nessa bicicleta. O ciclista estava consciente e orientado, explicou para os socorristas que a necessidade dele de atravessar a pista acabou não o ajudando ali a olhar para trás, se atentando para a motocicleta que vinha e o mesmo foi levado para o hospital auxiliadora para fazer aqueles exames de raio-x, para ver se não teria fraturado a clavícula. A polícia militar foi chamada no local para registrar o boletim de ocorrência, mas as viaturas do SAMU já haviam deslocado. Posteriormente, a viatura de trânsito foi até a unidade hospitalar, onde coletou as informações para o registro do boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, é mais um acidente de trânsito que vai para o saldo negativo de acidentes causados no trânsito de Transagoas. Infelizmente, né, Alfredo Neto, mais um acidente para a conta, para as estatísticas aí do setor de trânsito, né, Todos os dias a gente fala aqui de acidentes, principalmente envolvendo motocicletas. Praticamente todos os acidentes têm uma moto envolvida, né, carro com motocicleta, bicicleta com moto. Enfim, gente, a gente não sabe até quando a gente vai continuar falando desses acidentes de trânsito. Infelizmente, é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. É uma situação mais complicada, a gente já chamou atenção, a gente chama atenção, aliás, todos os dias aqui no RCN Notícias, falando da importância dos condutores andarem com atenção, andarem com cautela, mas a gente vê imprudência de todos os lados, né, Alfredo? É desde o pedestre, que não anda na faixa, motociclista, que não respeita, passa no semáforo vermelho, anda em alta velocidade, motorista de veículos, todo tipo de veículos também. Enfim, é uma situação complicada e que a gente não sabe mais o que falar diante de tanta imprudência no trânsito da cidade, né? Bem, por mais que vemos essa situação que muitos reclamam pedindo para colocar semáforo em alguns cruzamentos, outros pedindo redutores de velocidade como quebra-molas, outros locais sendo implantados radares, mas, infelizmente, vemos que é apenas alguns trechos a qual esses artefatos irão fazer efeito. Outros condutores não respeitam o semáforo vermelho, atravessa o sinal vermelho, principalmente motocicletas e bicicletas, infelizmente, veículos na contramão. Ontem mesmo, Ana, eu presenciei, porque estava na minha frente um veículo na contramão, uma pessoa que saía de um consultório médico na rua João Dantas Filgueira, percorreu aproximadamente 200 metros na contramão com o veículo, não se importando com os carros e bicicletas que viam o sentido contrário, única e simplesmente para facilitar o acesso dela a uma rua que ela queria pegar para poder ir embora. Infelizmente, a gente vê o desrespeito pelas normas de trânsito e também o desrespeito pela vida humana, porque, geralmente, numa situação dessa, a pessoa não apenas coloca em risco os danos materiais, os bens materiais, mas sim a vida das pessoas, que numa situação dessa, um veículo que está indo à frente, que faz uma manobra brusca para poder evitar a colisão, um motociclista que está vindo atrás não consegue avistar esse veículo, acaba colidindo frontalmente, acaba aí sofrendo uma lesão grave, ainda há óbito, outros que acabam atravessando o sinal vermelho, acabam correndo o risco de atropelar um ciclista, um motociclista, abatendo com o carro, algum carro que esteja aí carregando uma criança pequena. Às vezes, o pai ou a mãe não se atentou para colocar a cadeirinha. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão fazendo das ruas de Três Lagos um verdadeiro ringue, um campo de batalhas, onde não importa a legislação, o importante é a pessoa realizar o ego pessoal aí, não parar o veículo, não esperar o outro passar. Infelizmente, as pessoas estão tentando levar vantagem às custas dos demais, mesmo que isso coloque em risco a vida de outras pessoas. Infelizmente, é a falta de conscientização no trânsito de Três Lagos. Obrigada, Alfredo, pela sua participação. Daqui a pouco você volta, trazendo informações para a gente.